Max Holloway e Frank Edgar disputaram o cinturão da categoria até 66kg na luta principal do UFC 240, que terminou agora há pouco no Canadá. E quem assistiu a prévia dessa luta aqui no sexto round, o vídeo com o meu palpite me escutou dizendo que seria um duelo muito mais equilibrado do que muita gente pintava por aí. Isso porque o Frank Edgar tem um boxe excelente, ele treina há mais de uma década com o ex-pujilista Mark Henry em Nova Jersey. E não há uma diferença considerável de envergadura entre ele e o Holloway, né? O Holloway é um daqueles poucos casos de caras que tem mais altura do que envergadura. O Edgar também é um cara que não para quieto, tem excelente movimentação de cabeça e é um grande seguidor adepto do que os pugilistas americanos chamam de stick and move, né? O popular bat-side. A grande diferença entre eles era de altura e principalmente de peso, que dificultou muito nas tentativas de quedas do Frank Edgar. Vale notar também o quanto o Max Holloway melhorou no seu sistema de defesa de quedas desde que ele foi quedado de novo e de novo pelo Conor McGregor há seis anos. Ele defendeu praticamente todas as entradas do Frank Edgar, principalmente de single leg. O Frank Edgar que é um dos melhores wrestlers que essa categoria já viu, sem parecer que estava muito incomodado. E o Holloway, como a gente já sabe, começa bem devagar e começa a achar o ritmo, a distância, o timing lá para o segundo, para o terceiro round. No terceiro round, inclusive, aí que começaram a entrar os golpes mais limpos. O Frank Edgar chegou a perder o protetor bucal, foi balançado e entrou em modo de sobrevivência, virou um wrestler puro. E foi aí que ele conseguiu a única queda em cinco rounds, mas quedou e não arranjou nada ali. O Holloway logo levantou. E foi aí que o striker superior, que também é 10 anos mais jovem, tomou conta. Balançou o Frank Edgar em todos os rounds subsequentes e na minha contagem venceu os cinco rounds. Na contagem de dois jurados também foi 50 a 45. A grande verdade é que Max Holloway venceu uma das grandes lendas desse esporte, principalmente das categorias mais leves, sem correr nenhum risco. E eu digo com tranquilidade aqui para vocês, meus amigos, que com 66 quilos vai ser difícil vencer esse cara, ainda mais com 27 anos. Aliás, aos 27 anos, Holloway é lutador mais jovem da história do UFC, alcançar 17 vitórias. Isso não é coincidência, meus amigos. Trata-se de um fora de série. O Frank hoje teve uma das melhores atuações contra o Holloway nos últimos cinco anos, na categoria, até 66 quilos. E sua grande qualidade hoje foi ser evasivo e ter sobrevivido. Muito emotivo, com o filho ao lado, engolindo o choro na entrevista pós-luta com o Joe Rogan, Frank Edgar perdeu o seu terceiro title shot na carreira. E com 37 anos vai ficando meio tarde para ele tentar escalar a montanha tudo de novo, ainda mais numa categoria que está tendo uma renovação muito forte. Ele se rendeu ao Holloway, disse que ele é indiscutivelmente o melhor do mundo, disse que ainda tem muita luta dentro dele, que não parou, mas deu de ombros. Meio que mudou de assunto quando o Joe Rogan sugeriu que ele migrasse para a categoria até 61 quilos para tentar mais uma corrida. Já o Holloway, por outro lado, espera o próximo da fila. E no meu vídeo desse domingo, eu vou falar quem é esse próximo da fila, se alguém no curto prazo tem condição de tomar o cinturão dele. Também vou falar sobre o futuro da Chris Borg. Aliás, analisei Chris Borg versus Felicia Spencer no vídeo que vai aparecer aqui do lado. Beleza, pessoal? Como sempre, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam da luta principal do UFC 240? Quero ver o comentário de vocês aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.